Eu fui, acordei no domingo, levei os meus cachorros pra passear e escutei de um barulhinho do dedo meimei. Quando eu fui ver, você acaba de ser bloqueado na Uber. Bom dia pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Sou motorista de aplicativo, já faz aproximadamente dois anos. E eu tô com algumas dúvidas que eu quero também passar pra vocês, cara. Eu parei aqui, tô com o aplicativo ligado, hoje é dia 14 de setembro. E uma coisa eu percebi, não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês estão sabendo que a Uber perdeu um processo para Stop Club. Porque ela quis proibir a Stop Club de mostrar os ganhos por quilômetro nas corridas que a Uber emite para nós. Não sei se você percebeu e você viu essa reportagem. A Uber perdeu esse processo para Stop Club. E eu percebi que depois desse processo, a Uber, ela tem penalizado mais os motoristas. Eu não sei se ela ficou com raiva, pegou os motoristas do Brasil para punir. Mas não com uma punição jurídica, mas sim ela pune direto no aplicativo. Deixando a gente sem corrida, a gente que é motorista antigo, a gente que sabe escolher corrida. Ela não tá mais priorizando a gente. Por quê? Porque exatamente ela perdeu o processo pelos motoristas que sabem escolher corrida. Não sei se você concorda comigo. Esse é o meu pensamento. Eu tenho visto aí vários relatos. Porque eu fico no YouTube, eu fico vendo aí os vídeos dos nossos amigos, que são motoristas, sendo banidos por qualquer tipo de coisa. Vou até deixar aí um trechinho de um motorista que foi banido por pouca coisa. Você foi bloqueado. Qual o dia que você foi bloqueado e a mensagem que chegou? Vamos lá, a partir do princípio. Domingo. Eu acordei, levei... Trabalhou sábado normal? Isso, sábado normal, normalmente. Sentiu alguma corrida diferente que possa ter gerado... Aconteceu na sexta uma corrida e no sábado outra corrida. As duas a mesma coisa. Pedindo para sair da rota e apanhar mais um amigo sem colocar parada. Aí eu fui, acordei no domingo, levei os meus cachorros pra passear e escutei de um barulhinho do dedo meimei. Quando eu fui ver, você acaba de ser bloqueado na Uber. Motorista antigo. Eu acho que mais de cinco anos na plataforma, entendeu? Parece que a Uber, ela pegou birra dos motoristas do Brasil. Então, tá uma guerra entre os motoristas e a Uber. Vocês entenderam? Parece que tá uma guerra no Brasil. E a Uber, como ela tem mais força, porque ela é a empresa que comanda, eu tô vendo o que ela tá fazendo, irmãos. Querendo matar a gente à unha, entendeu? Mataram a gente na unha, pirraçando. Colocando corridas ruins. E cada dia mais piorando a situação do motorista. Não sei se você concorda com isso. Se você concorda, deixa o seu like. Ou se é algo que é a teoria da conspiração que muitos falam, né? Ou se é coisa da minha cabeça. Mas eu percebi que cada dia mais a Uber, como a gente tá batendo de frente com ela, como a gente tá pedindo nossos direitos, ela tá pirraçando. Ela tá cada dia mais piorando o serviço para os motoristas aqui no Brasil. Tá bom? Se você concorda comigo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se você não concorda também, acha que é coisa da minha cabeça. Você deixa o seu comentário também, pra mim tentar melhorar os meus conteúdos. Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!